Ei, se me lembram bem, tem essa história dos três Reis Magos. É isso mesmo, quem sabe o nome dos três Reis Magos do Oriente? Perdi a tal, eu sei, eu sei, Belchior, Baltazar e Melchior. Isso, alguns até deram os nomes, mas não há próximo ciência para tal afirmação. A grande verdade é que não sabiam se eram Reis e nem se eram três. Ei, e também trouxeram diferentes presentes. É sim, trouxeram uma livre presente de que eram sábios do Oriente, em que eles viram estrelas e prepararam para uma aula de viagem. A cara toda do Oriente preparada está e os marcos com presentes querem adorar. A viagem pra ver o rei que nasceu por lá. A cara toda do Oriente preparada está e os marcos com presentes querem adorar. A viagem pra ver o rei que nasceu por lá. Eles querem ver o rei que nasceu por lá. É Natal, é Natal, e o Natal, Natal de luz. É Natal, é Natal, é Natal, Natal de luz. É Natal, é Natal, Natal, Natal de luz. A cara toda do Oriente preparada está e os marcos com presentes querem adorar. A viagem pra ver o rei que nasceu por lá. Eles querem ver o rei que nasceu por lá. A cara toda do Oriente preparada está e os marcos com presentes querem adorar. A viagem pra ver o rei que nasceu por lá. Eles querem ver o rei que nasceu por lá. Eles querem ver o rei que nasceu por lá. É Natal, é Natal, e o Natal, Natal de luz. É Natal, é Natal, é Natal, Natal de luz. 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 É Natal, é Natal, Natal, Natal de luz. É Natal, é Natal, Natal, Natal de luz.